Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Expresso da Meia Noite, um programa feito semanalmente numa parceria entre a SIC Notícias e o Jornal Expresso. Na última semana, depois do Congresso do PSD, o país político andou às voltas a discutir a possibilidade de acordos entre o PSD e o PS. Rio e Costa encontraram-se e repare-se que o líder social-democrata reuniu primeiro com António Costa, deixando Assunção Cristas para mais tarde. Depois de duas horas e meia de conversa, ouvimos falar de uma nova fase. E é de facto. Com a liderança de Rio, o PSD virou a página do passismo e tornou possível um diálogo que estava bloqueado há tempo demais, prejudicando o normal relacionamento partidário e com o governo. Rio traçou linhas vermelhas, mas a verdade é que voltámos a ouvir falar em convergências, desde logo na descentralização e nos fundos comunitários. Bloco e PCP não gostaram desta nova música. Os bloquistas dizem que o PSD mudou de maestro, mas a letra continua a mesma. E os comunistas fizeram sair um comunicado particularmente duro, repudiando tantas expressões de consensualidade entre António Costa e Rui Rio. Será este descontentamento o suficiente para quebrar a frente das esquerdas? É ou não possível acreditar nesta aproximação PS-PSD? Ou estamos perante um jogo tático, sobretudo de António Costa, que agora pode escolher parceiros à esquerda ou à direita? É este o tema que nos junta esta noite, aqui no Expresso da Meia-Noite. Na próxima hora vamos discutir esta possibilidade de acordos. E temos connosco Pedro Santana Lopes, ex-prime-ministro e também aqui na qualidade de ex-candidato para a liderança do PSD, por onde nessa campanha passaram estes e outros temas. Também Pedro Silva Pereira, eu era o deputado do Partido Socialista, Henrique Monteiro, jornalista, e também São José Almeida, jornalista do Público. Muito boa noite a todos. Boa noite. Pedro Santana Lopes, o líder PSD, o novo líder PSD, Rui Rio, ao ir tão te parece logo a seguir ao Congresso, aparecer com esta ideia de poder fazer aproximações e alguns acordos de regime com o Partido Socialista, neste caso com o Governo. Não está, no fundo, a deitar fora aquilo que foi uma herança dos quatro anos, ou quase mais de quatro anos de Governo do PSD anterior? Boa noite. Deitar fora os anos de Governo, penso que não. A linha estratégica anterior, penso que sim. E não são a mesma coisa na prática? Não, estou a falar mais na linha estratégica da oposição. Admito que o Rui Rio, e julgo que ele assume o legado da governação do PSD e do CDS, no caso, mas em relação à estratégia da oposição, manifestamente fechou-se um ciclo e abriu outro. Para dar um exemplo, eu estava aqui a pensar, estava a ouvir o Bernardo a pensar, não preciso pensar, sabia? Se tivesse sido eleito, acho importante os acordos de regime, mas provavelmente ter me encontrado primeiro com a Assunção Cristas e depois falado com o Primeiro-Ministro, quer dizer, pedido para falar. Mas teria sido a minha opção. Isto, com certeza, tem um significado político. Há uma diferença. O Rui Rio, ao tomar esta opção, as coisas são o que são, valem o que valem. E qual é o significado político? Não, acho que o Rui Rio, pelas conversas até que têm tido, ele está empinhadíssimo em fazer reformas, que acham que deviam estar feitas há muito tempo. Esta da descentralização estava quase acabada, até já com Passos Coelho. Depois os fundos europeus parecem mais... Mas há anos que ouvimos falar da descentralização. Todas as campanhas... Mas também sei que António Costa, se há algo, até uma vez participei com ele num coloque sobre descentralização no ISCTE, com a Maria Luz Rodrigues, Pedradão e Silva, etc. E se há tema que também lhe é caro, é esse. E, portanto, aqui juntam-se duas boas vontades para fazer algo que o país precisa muito. E isso acho que está fora de questão. Estava bloqueado, de facto, com o relacionamento anterior. Isso é manifesto. E aqui o Rui Rio não deixa os seus créditos mãos alheias. Não teve o mínimo de hesitação neste sentido. Era acusado de ter uma grande proximidade com António Costa. Se o seu primeiro ato é assumi-lo, acusado, até por mim e por outras... E o seu primeiro ato foi assumi-lo. E isso significa, politicamente, que há aqui uma abertura. Tudo isto, eu acho que o sistema político português pode gripar, mas talvez vamos lá numa fase seguinte. Tudo isto é inédito. Eu sei que é defensor que a geringonça não chega ao fim do mandato. Bom, não, admito que possa não chegar, porque vamos lá ver. Apesar de tudo, se nós olharmos para o funcionamento do sistema político português nesses anos todos, é exatamente por se ter respeitado sempre uma determinada lógica, é também por isso que eu acho que o sistema político português revelou sempre uma estabilidade extraordinária. Ao longo destes anos todos, não há os tais fenómenos de populismo, de extremismo à direita. Houve uma lógica, houve um consenso funcional sobre o sistema partidário. Num sistema de governo, também ele muito complexo, o sistema semipresidencial. Agora, temos um ciclo, já sabemos, completamente novo do sistema partidário. Como é que isto vai funcionar? A mim vem-me sempre a ideia, não tem nada a ver com as vontades minhas, mas o livro do Joaquim Aguiar, da Ilusão do Poder, o de partida mais ou partida menos. Porque neste momento nós temos à esquerda um partido grande e dois médio-pequenos, com devido respeito, e à direita temos um grande, ou no centro-direita, e um médio-pequeno também, com devido respeito. Portanto, parece que o centro-direita, ou há um a mais de um lado, ou há um a menos do outro. E como furar este bloqueio? Porque, pois, eu também não sei se é bom para o PS... Tem que vir em um novo partido de direita. Eu não sei se é bom para o PS este namoro dos dois lados. Porque o PS, vamos lá ver, a CDU muda de parecer como quem muda de camisa passa a expressão na Alemanha. Ora, assunta com os liberais, ora com os verdes, ora com o SPD, mas a CDU tem sido o partido, digamos assim, dominante, quase esmónico, sem partidário alemão. Mas está num dos polos. Aqui o PS está no meio. O dia em que o PS tiver mesmo que decidir, entre a esquerda, se tiver que decidir, e o PSD, tem aqui um bónus, que é Rui Rio à partida a dizer, mas eu viabilizo-lhe o Governo. Enfim. Pedro, não é uma grande contradição o Governo que está apoiado, enfim, aliás, em acordos também com o PCP e o Bloco Esquerdo, e tem governado, e tem sido autossuficiente este Acorda 3, tem sido autossuficiente em praticamente todos os casos, com exceção do Banif e pouco mais, nem me lembro de mais nenhum, talvez tenha havido mais algum, de repente, assim por artes mágicas, avançar para acordos altamente estruturais ou estruturantes, mas, nomeadamente na descentralização, nos fundos comunitários, pelo menos estes dois parecem bastante acelerados. Não há uma contradição política? Não, não acho que seja uma contradição. Vamos a ver, quando duas pessoas falam não há necessariamente um namoro. Eu não vejo aqui um namoro, nem um jogo duplo do Partido Socialista, pelo facto de ter acordos à esquerda, só pela circunstância de agora haver um diálogo com o PSD, sobre entendimentos do regime, que isso signifique uma contradição, uma traição, o que se quiser. Aliás, o Ministro de Junto do Primeiro-Ministro esteve a ter uma expressão curiosa, disse que também nos prédios, quando os condóminos se juntam para tratar de obras no espaço comum, não significa que passem, por causa disso, a ir morar para a casa uns dos outros, não é? Portanto, de facto há temas, como é o caso dos fundos comunitários, como é o caso da descentralização, em que se justifica um diálogo mais alargado do quadro parlamentar, e aliás o Primeiro-Ministro foi claro, ele pretendia esse diálogo com o PSD, com certeza, mas também com os outros partidos no quadro parlamentar, a começar por aqueles que têm acordos de apoio ao Governo, e isso é um imperativo nacional. Aliás, eu acho que as pessoas estão muito cansadas de uma certa lógica política de confrontação e este desanoveamento, esta descrispação, que aliás já se tinha iniciado um pouco anteriormente, também com um contributo importante do Presidente da República, e que agora é prolongada com esta mudança na liderança do PSD, é positiva para o clima político nacional. Mas não há um risco de saber uma crispação à esquerda? Não há ver, eu não tenho ilusões. Para a descentralização, o PCP e o Bloco já disseram mais ou menos que são contra esta proposta. Vamos lá ver, eu acho que, ao contrário da lei do Dr. Pedro Santana Lopes, não há nenhuma razão para pensar que esta solução governativa não vai até ao final da legislatura, antes, pelo contrário, acho que há cada vez mais razões para acreditar que ela deu estabilidade ao país até aqui e que dará até ao final da legislatura. Agora, eu não estou à espera, julgo que ninguém estará, que os partidos à esquerda cheguem às eleições e digam ao país, bom, isto correu tão bem, o Partido Socialista governou tão bem, isto foi tudo tão fantástico, tanto faz votarem em nós como no Partido Socialista. Isso não vão fazer. Portanto, o que vão, naturalmente, é acentuar as divergências, aquilo que será uma agenda reivindicativa para uma próxima legislatura e, portanto, essas tensões estarão presentes e terão tendência a se afirmar e a tornar-se mais visíveis à medida que nos aproximamos das eleições. Agora, não acho que a circunstância de haver um diálogo sobre descentralização, sobre fundos comunitários ou sobre outro tema, que suscite uma tensão que possa pôr em causa a estabilidade da governação. Aliás, o doutor... Mas as escadas é que fizeram questão de mostrar essa tensão, o PCP com o comunicado que faz. Sim, mas é como digo, acho que essas manifestações de tensão são naturais, não acha que elas tenham como consequência fazer perigar a estabilidade governativa. O doutor Rui Rio, aliás, no Congresso, teve a ocasião de começar logo no discurso de abertura, de afastar o cenário do Bloco Central e o doutor António Costa, pela sua parte, também já manifestou, já tinha manifestado nas jornadas parlamentares do Partido Socialista, a vontade política do Partido Socialista de dar continuidade a esta solução governativa. E só tem razões para o fazer, então, uma solução governativa que deu ao país estabilidade, que deu ao país paz social e que deu ao país resultados na frente. Na frente económica, na frente das contas públicas, na estabilização do sistema financeiro, só há boas razões para a prosseguir. Mas não avançou na frente das chamadas reformas estruturais, São José, que é muito a crítica que se ouve, ainda hoje, por exemplo, o FMI falava nisso. O que é que é possível fazer mais, por exemplo, entre António Costa e Rui Rio, que não seja só a descentralização ou a questão dos fundos comunitários? Há margem para fazer mais do que isso? Depende da vontade política, como é o óbvio, não é? Quer dizer, o próprio Dr. Rui Rio apresentou outras áreas em que pretende e que está disponível para fazer entendimentos. Ele apresentou quer no primeiro discurso, quer no discurso. A justiça, a justiça, a justiça, a justiça, a justiça, a justiça social, mesmo em relação à educação e em relação à saúde, ele pôs essas questões em cima da mesa. Pôs uma outra questão que eu acho que é particularmente sensível e importante na sociedade portuguesa, que é as políticas para a terceira idade, até com o prolongamento da média de vida da população e, portanto, matéria, ou seja, assuntos para resolver em Portugal... Não faltam. Não faltam, não é? E há assuntos que a própria história prova, que só são resolvidos e só se faz aquilo que se chama reformas estruturais, mas que no fundo são alterações políticas para melhorar o funcionamento da sociedade portuguesa nesse sentido, que só são feitas com o acordo entre o PSD e o PS, porque não é porque o PSD e o PS tenham alguma coisa especial ao acordo dos olhos dos líderes, mas porque têm parlamentarmente o peso que até permite que constitucionalmente isso aconteça. Claro. Mesmo reformas constitucionais só podem ser feitas por esses dois partidos. portanto, é evidente que é importante haver entendimentos, é importantíssimo haver diálogo, é importante este virar de página no PSD, porque liberta o PSD para uma nova fase do seu protagonismo perante o país e das suas responsabilidades perante o país. Agora, é evidente que isto depende da vontade política, não depende só de encontrarem-se duas horas e meia e dizerem que vamos nos entender, não é? Pronto. Quanto à outra questão que aqui assim foi levantada, que é até que ponto é que isto pode ou não irritar o PCP ou o Bloco? Claro, que essa questão é importante. É evidente que irrita e é evidente que mesmo que não irrite muito, o PCP e o Bloco têm que dizer que irrita, porque têm que se valorizar como parceiros que sustentam o governo do PS e os parceiros sem os quais António Costa não existia. E de facto é verdade, António Costa não seria Primeiro-Ministro se não fosse o PCP e o Bloco. Mas o que também é verdade, e António Costa sabe, é que este acordo permitiu fazer o que estava nos entendimentos, permitiu fazer a devolução do rendimento, que é importantíssima às pessoas e é uma medida social justíssima, com certeza. Permite fazer duas ou três outras coisas na área da governação, mas é uma espécie de uma gestão corrente que permita a António Costa até provavelmente chegar a 2019, mas há questões essenciais em que o PCP e o Bloco primeiro não se podem entender nunca com o PS. E a questão central, o grande elefante no meio da sala, nesta aliança de poder, chama-se União Europeia. Quer dizer, há questões que são inconciliáveis e a principal, no que diz respeito ao interesse do país, chama-se União Europeia. E depois há uma outra coisa que António Costa eu creio que também já sabe, não é? E que Rui Rio sabe, por isso é que também dá este salto e lança esta estratégia de desafio OPS, é que quer as eleições sejam mais cedo, quer sejam só em 2019, o PCP e o BE já disseram, e o PCP já o disse de forma claríssima, este tipo de entendimentos que foram assinados não são repetíveis. E, portanto, como no sistema político português hoje em dia é muito difícil um partido sozinho, com as características que entretanto o próprio sistema e o eleitorado, e que não vale a pena estar agora a desenvolver isso porque é muito complexo, mas há alterações no eleitorado e no próprio configuração parlamentar, que muito dificilmente um partido sozinho tão cedo consegue uma maioria absoluta. António Costa sabe, com certeza, que não pode fechar portas ao PSD em relação a pós-legislativas e mesmo antes António Costa não pode aparecer perante o eleitorado nas próximas legislativas com uma posição radicalizada e acantonada encostada ao PCP e ao BE porque perde o eleitorado ao centro, como é óbvio. Portanto, eu acho que tudo isto, o que está a acontecer, é normal, é saudável e acho que para bem do país é bom que eles se entendam sobre esses assuntos e outros. Dá jeito, Henrique, ao PS a ver de repente alguém para quem se possa virar um pouco mais para o outro lado sem ser... Digamos que dá sempre jeito, não é? O povo português diz que amigos até no inferno, portanto, jeito dá a todos. Eu acho que há aqui, quer dizer, há mais conversa, há aquela expressão latina que os advogados sabem todos, que é res non verba, não é? Há mais conversa que a ação. A ação não há, há muita conversa. E eu penso que há uma distensão, que é óbvia, começou de facto, como já foi dito, com o Presidente da República. Depois o doutor Passos Coelho teve um ar sempre de primeiro-ministro no exílio, eu escrevi isto várias vezes, que nunca conseguiu ser líder da oposição, não tinha jeito, pronto, a cada um é pó que nasce, como se diz na minha terra, e ele nunca conseguiu ser líder da oposição. Mas também há que ver uma coisa, o Partido Socialista, que nos meteu o país com a Troika em cima e assinou o memorando da Troika, nunca fez nada para ajudar o PSD a superar os anos mais difíceis. Portanto, quer dizer, isto aqui, pagaram-se bem um ao outro com moedas semelhantes. Também temos que ser justos nisso, porque o PSD ao princípio foi deitado às feiras, ficou ali sozinho, e o Partido Socialista passou-se com o Arte, que não tinha nada a ver com isto, e que era tudo reversões e coisas e tal, que eram na cabeça do Passos Coelho e do Governo. Embora também pudesse ser, isso é outra história. Por outro lado, a gente fala muito, ah, o Costa, o Costa, António Costa é uma pessoa moderada, sempre foi, não é um radical. O Partido Socialista é que já não é o mesmo Partido Socialista de quando António Costa entrou para o Partido Socialista. O Partido Socialista hoje é uma realidade diferente, e quem não vir essa questão, basta ler as declarações de Pedro Nunes Santos, por exemplo. O Partido Socialista é diferente, quer dizer, o mesmo que hoje o fosse inteiro a voltar. Aliás, ontem teve uma troca de artigos com a Marina Mortágua, muito interessante, sobre a social-democracia. Exatamente, e que têm todos uma coisa comum, que é não saber o que é a social-democracia, porque ninguém leu o Eduardo Bernstein, nem nunca ninguém leu o programa de Bad Godzberg, nem ninguém leu nada, quer dizer, porque é o costume em Portugal, as pessoas falam e tal, eu sou social-democrata, o Rio também não deve ter lido muito, porque... A resposta do socialismo e as tarefas da social-democracia. Ora, pah, aqui um homem que leu, pronto. Portanto, achas falta fazer o debate interno no PS. Acho que falta muito debate, mas de qualquer forma o Partido Socialista mudou de tal maneira que eu penso que mesmo que fosse intenção de António Costa, o António Costa, claro que enquanto tiver o poder dentro do Partido Socialista e sobretudo o poder no país, manda no Partido Socialista, porque os partidos portugueses são assim. Eu lembro-me quando era o Cavaco Silva, o Nuno Bradoró de Santos, a quem presta homenagem, tinha uma frase notável, que é, se um crocodilo engolir o professor Cavaco Silva, o PS elege o crocodilo presidente do Partido. E, portanto, quer dizer, os partidos em Portugal, na verdade, foram sempre assim. E hoje, se um crocodilo engolisse o doutor António Costa, provavelmente o crocodilo passaria a ser presidente do Partido Socialista. Mas o Partido Socialista já não é aquilo que era no tempo do doutor Soares, do Bloco Central, nem no tempo do Engenheiro Terras, no final do século XX e na viragem para o século XXI. O Partido Socialista é hoje um partido bastante mais à esquerda do que era, bastante menos moderado do que era, do meu ponto de vista. Naturalmente tem lá pessoas moderadas. Mas o PSD, como passo de escolha, também não ficou no mesmo sítio. O PSD também não ficou no mesmo sítio. Ficou bastante mais à direita do que era. Ficou bastante mais à direita. E, portanto, quer dizer, houve aqui uma ruptura. É que não é estranho os movimentos de radicalização na Europa toda e até nos Estados Unidos. Aliás, a Ecoram, isso traz uma coisa muito interessante. O período de ajustamento, que, atenção, todo o período, toda a questão do ajustamento e da troika e da coisa radicalizou muito posições. Mas não foi só isso. Continua hoje a radicalizar. A gente hoje continua a olhar para aqueles dois partidos. E eles representam, ou tentam fazer representações, nem tanto a nível da cúpula, mas a nível das bases, que são muito, muito distantes umas das outras. Em costumes, em tudo. Praticamente em tudo. Acho que não vale a pena estar aqui a falar. A social-democracia, tal como o Partido Socialista a defendia nos anos 80, era verdadeiramente a de Bernstein. Mercado sempre possível, Estado sempre necessário. O Estado era um regulador do mercado. O que a gente hoje em dia vê é que o Partido Socialista ainda tem alguma coisa disso. Ainda ontem votou contra a reversão da nacionalização do CTT, mas já não é totalmente. Porque se a gente olhar para aquela polémica justamente que aqui falaram, das irmãs morta-água, entraram as duas, com o Pedro Nuno Santos, sobre o que é a social-democracia, a social-democracia é Estado. É o Estado de Previdência, no sentido de ser o Estado a prover, a prover tudo. A prover tudo. E para isso fazem-se mais impostos, se for possível. Por exemplo, hoje o João Ferreira, que é deputado do Partido Comunista, isto é a propósito também das irritações da esquerda, dizia assim, o pior, depois de uma vitória do PSD-CDS, é uma vitória do PS com maioria absoluta. Porquê? Porque aquilo que o Pedro Silva para já disse. Eu estava à espera que ele dissesse. Nada, claro, tem toda a razão. A pior coisa que pode acontecer ao Bloco de Esquerda ou ao PCP, ainda pior, é haver uma maioria absoluta do Bloco de Esquerda. E eu que acredito que esta solução... E o Ririo, achas que anda a arriscar isso? Acho que o Ririo anda a arriscar isso e já lá vou. Eu acho que o problema é, para fechar, o problema é este. Nós temos, eu acho que esta coligação chega ao fim, chega a 2019. E depois disso o Partido Socialista vai tentar a coisa mais simples do mundo, que é ganhar. E não é com maioria absoluta ou sem maioria absoluta. É importante, claro, porque com maioria absoluta era melhor, mas se for sem maioria absoluta o Partido Socialista faz uma coisa muito importante. É que além de ter a legitimidade política, porque isso já tem, porque é devente do Parlamento, fica com uma legitimidade moral para governar. E essa legitimidade moral permite-lhe, em alguns casos, escolher a esquerda e em outros casos a direita, como aliás nem sequer é inédito. O Sobás fez isso, o Guterres também fez isso, o segundo governo de Sócrates tentou, quando não tinha a maioria, tentou fazer isso. E portanto, o que me parece que há aqui é que há um desejo de Ririo de reformar, mas que é um desejo canheste, porque ele não propôs nada, como dizia o João Miguel Tavares no teu jornal São José, até a Miss Portugal, digamos, subscrevia aquele discurso de que toda a gente quer um país melhor e mais fraterno e mais igual, mas não vai haver reforma nenhuma. Porque não há condições, não há condições para se olhar para a Segurança Social a prazo, não há condições para se olhar para o Serviço Nacional de Saúde, como hoje reivindicava o Francisco Loussin, aqui à meia hora nesta antena, não há condições, porque o Serviço Nacional de Saúde é um problema, não há condições sequer para a Justiça, para a Demografia, para isso, não há ideias, não há propostas em cima da mesa. Pode haver para estas duas coisas, centralização e fundos comunitários, mas isto é o que não interessa às pessoas. Como é que Rui Rio vai conseguir exatamente recuperar algumas bandeiras perante este cenário que o Henrique estava aqui a dizer, não há condições para pegar no Serviço Nacional de Saúde, para reformar, para a Segurança Social, ou seja, como é que Rui Rio vai fazer aqui a oposição a António Costa? Não é só com este encosto? Ainda não sei, acho que pode haver, dá muito trabalho, e eu achei curioso. E não há muito tempo. O Rui Rio dizia depressa e bem, não há quem, e alguém lembrou, já não sei quem foi, mas ele está há um ano ou mais a preparar isto. E da parte do Governo também é de esperar que o Governo tenha propostas prontas para os acordos. Estas duas matérias eu diria que é mais fácil, descentralização e os fundos para 2030. Agora, na Justiça e em outras matérias, bem, na Justiça houve um trabalho desencadeado até pelo Presidente da República para um pacto de justiça que decorreu de modo mais ou menos reservado. Eu, pelo menos, não conheço as grandes linhas, que até foram recebidas pelo Presidente. Se for com a Elina Marlene Fraga, não sei se vai correr muito bem. Isso são outras matérias, é mais uma questão pessoal. Agora, há trabalho feito. Há trabalho feito, como dizia a São José, é uma questão de vontade política que eu acho, com toda a franqueza, que existe da parte de Rui Rio. Isso para mim é negável. Mas eu gostava de ir da parte de António Costa. Não sei porque, de facto, há aqui um termo que me sugeriu. O PS estará disposto a esta bigamia política agora daqui até ao final da legislatura? É o que eu quis dizer na primeira intervenção. Às tantas é uma posição muito delicada que pode maniatar o poder de decisão, que às tantas não se pode escolher nem um nem outro. E, está bem, aproximamos eleições, vai sozinho para eleições. Eu estou de acordo também com o António Costa, não deve querer ir encostado à esquerda completamente. Mas, em relação ao que o Henrique disse, disse, o Márcio Fás fez isso, o Couto fez isso, acordes ora à esquerda ou ora à direita. Mas voltamos à velha questão. O problema é que se o PSD ganhasse a maioria absoluta, António Costa diz, não, mas vocês não governam. E faz a corda à esquerda. E temos aqui um desequilíbrio no sistema. Não, não era a maioria absoluta. Se ganhasse, sei a maioria absoluta. Mas quando o Henrique lembrou, eu sei, quando lembrou Soares e Guterres, foi nos governos minoritários. Porque ele fazia acordes à direita, os dois, e à esquerda. Mas que tinham ganho. Mas eu acho que o PS vai ganhar. Oh, Pedro, desculpe-lhe, eu não sou do PSD. Não, mas eu não estou a dizer ganho ou outro. Também não sou do PS. Mas acho que o PS vai ganhar, que é uma convicção. Mas quem ganha o PS? E o PS faz acordes à esquerda ou à direita? Às duas. Está no seu papel. Mas se o PSD ganhar... Ah, sim, se o PSD ganhar... Pois não. Ah, pronto. Mas isso é... E essa regra vigorava até na frente à esquerda. Isso é até-se Joaquim Aguiar. Pois vigorou. Vigorou. Mas agora deixou de vigorar a partir do momento em que o segundo... E aqui é a questão de Rui Rio. Mas sabe que o PSD... O PSD aceita à partida esse desequilíbrio. O PSD hoje, ontem, aliás... E ganhou. O PSD ontem perdeu a moral para falar disso, porque desde que o doutor Negrão... Também. Ganhou as eleições com o menos forte. O presidente Negrão pode ir para a Assembleia, encontra-se com o António Costa e diz-lhe assim... O senhor não me ataque, o senhor também não ganhou as eleições. Somos as duas maiores. E o António Costa diz assim... Mas os senhores sempre atacaram isso e agora o senhor vai com isso. São os derrotados mais vencedores. São os dois derrotados mais vencedores do país. É um bloqueio completo, é uma coisa extraordinária, um bloqueio de argumentação. Levamos esse país. O PS é o mesmo ou não é o mesmo? Isso é uma discussão, enfim, se quisermos filosófica, mas a verdade é que é completamente diferente do que era, por exemplo, quando o deputado estava como era ministro. Aí viravam-se para a esquerda e não conseguiam na altura chegar à corte, praticamente coisa nenhuma. Mas aí não tenho a certeza que tenha sido o Partido Socialista que mudou. O que eu acho é que os partidos à esquerda do Partido Socialista se disponibilizaram agora para viabilizar um governo do Partido Socialista, coisa que nunca fizeram no passado. Certamente na base de uma agenda que foi consertada, mas a verdade é que isso era um bloqueio à esquerda que deixou de existir. Eu não concordo com o Henrique Monteiro. Eu acho que realmente houve uma deslocação profunda do PSD para a direita. Houve uma deriva para a direita do PSD, mas não acho que exista uma alteração estrutural do posicionamento político do Partido Socialista. Pelo contrário. Acho até que alguma coisa que esta experiência governativa mostrou foi que o Partido Socialista se mantinha fiel à sua identidade sempre e que estes acordos à esquerda foram feitos no respeito pela natureza, pelos valores, pelos princípios, pela identidade do Partido Socialista, em particular no que diz respeito aos temas europeus. Portanto, não seria possível este entendimento à esquerda se ele tivesse que significar para o Partido Socialista uma demissão. Mas repara, o corte dos funcionais públicos começou com o seu governo, com o governo, como estava no governo, temos que perceber que todas as reversões, toda a forma de olhar para o mercado de trabalho foram ditadas mais pela esquerda do que pelo Partido Socialista. Mas nós nunca compreenderemos o que aconteceu em Portugal se apagarmos do quadro histórico a existência da maior recessão internacional dos anos 30. E o PSD, quando se diz que deslocou para a direita, foi num governo de 4 anos com o programa da Troika. Oh, Santana Lopes, não foi só. É que o doutor Pazes Coelho apresentou-se à liderança com uma proposta de revisão constitucional. Havia uma agenda política, que era uma agenda contra o Estado Social, contra os direitos dos trabalhadores inscritos na Constituição, era uma agenda política. Essa proposta caiu logo, que foi sempre a buscar agora, sim. Caiu logo quando não foi viabilizada, mas já era a proposta política. E depois governou contra a Constituição, aprovando orçamentos contra a Constituição. E depois, sempre que pôde, foi além da Troika. Então este governo não vai além da Troika? Quando António Costa diz que temos um déficit maior do que aquele que estava previsto. Mas isso não é ir além da Troika, é aplicar o dobro da austeridade que estava prevista no momento inicial. Isso é que foi ir além da Troika. Ter resultados melhores do que o esperado, ou do que estava previsto, isso não significa ir além da Troika. Essa recessão foi, de facto, a maior recessão desde os anos 30. Não acabou por afetar, condicionar, tanto o último governo José Sócrates, como o próprio governo PSD, colocando mais à direita do que se calhar era naturalmente. Mas o meu ponto é que a orientação ideológica do PSD sobre a liderança de Passos Coelho não foi apenas uma resposta ao circunstancialismo. Havia uma agenda política que desprece em propostas estruturantes. O PSD não era substancialmente diferente. Mas essa agenda não vinha? Já há também um pouco do governo José Sócrates. Não, não vinha. Vinha, vinha. Eu defendi que se votasse o PEC 4, eu defendi que se votasse o PEC 4, por favor. Agora vais parar o PEC 4. Quando já vamos. Pera, já vai no PEC 4. Lá em casa sabem o que é o PEC 4. O PEC 4 não era uma revisão da Constituição. Não, mas já era uma intervenção. Já era uma intervenção externa. Queria dizer muito, queria dizer muito, queria dizer muito. Pera, Passos Coelho, governou o país em situação de emergência. E eu vou lhe dizer uma coisa, e eu vou lhe analisar o PEC 4, por acaso, queria dizer o PEC 4, por acaso, queria dizer o PEC 4, por acaso, eu acho que se alguma coisa esta experiência governativa mostrou foi que o Partido Socialista se mantinha fiel aos seus princípios, aos seus valores. E aliás, é também muito por causa disso que essa ideia de que o Partido Socialista porque se aliou à esquerda, abandonou o centro, é uma ideia ilusória e falsa. E se o doutor Rui Rio acredita nisso, que está ali o centro disponível, está enganado. Porque, de facto, o que se confirmou foi que o Partido Socialista continuava a ter uma proposta moderada de esquerda democrática e que faz apelo ao centro e à esquerda. E isso é compatível com os seus princípios. Também com mais austeridade do que era preciso. Não acho que haja nenhuma alteração estrutural. Agora, acho que há um ponto importante também que tem que ver com as propostas do PSD e do doutor Rui Rio. Porquê é que nestes acordos agora se avançou no domínio da descentralização e dos fundos comunitários para 2030? Porque era o terreno em que o Governo já tinha apresentado propostas. O doutor Rui Rio não tem ainda propostas nos outros temas que quer tratar, da Segurança Social e da Justiça particularmente. E, portanto, aguardaremos para ver. Agora, para fazer o recentramento do PSD é preciso muito mais do que citar duas vezes o Helmut Schmidt num discurso de encerramento de um Congresso. Portanto, seria preciso apresentar propostas que fossem concentrâneas com essa ideia. E, aliás, eu creio que existe uma contradição estrutural nessa ideia de um PSD social-democrata. O PSD está afiliado no Partido Popular Europeu, na família do centro de direita. Tem de se explicar sempre lá fora quando dizem mas vocês são sociais-democratas. Bem, isso é uma coisa lá portuguesa. Nós realmente pertencemos à família do centro de direita europeu. Existe uma resistência interna dentro do partido, no grupo parlamentar e fora dele. E também numa certa comunicação social-direita em relação a esse recentramento do PSD. E, sobretudo, faltam neste momento as propostas que permitam cardibalizar essa ideia. A única coisa que sabe, na área da segurança social, da parte das intenções do doutor Rui Rio, não parece confirmar essa ideia de um recentramento. É aquela ideia das pensões avaliadas. De introduzir uma insegurança crónica nas pensões. Só lembrar uma coisa. Lembra-se que o Pedro Passos Coelho propôs um acordo sobre a segurança social ainda antes das legislativas. E nunca foi aceito por António Costa. Portanto, trabalho feito em várias áreas. Porque ele supunha o corte dos 600 milhões na segurança social. Estamos em campanha outra vez. E se as propostas do doutor Rui Rio significarem isso, eu também não sou muito otimista contra o entendimento para uma reforma na segurança social. O mundo mudou. Eu não sei se... Quer dizer, eu acho que... Aquilo que se chama geringonça, sem discrimor... Aquilo que se chama geringonça, este governo, tem andado e vai chegar a 2019, como eu digo, graças à conjuntura económica portuguesa e, sobretudo, internacional, e à grande habilidade do doutor António Costa. Que tem uma habilidade que eu penso que poucas pessoas, talvez, dentro do Partido Socialista ou de outro partido qualquer, conseguiriam ter aquele jogo de cintura que ele tem para aguentar... Quer dizer, como dizia o outro, é preciso ter muita saúde para aguentar tanta doença. E aquilo é preciso ter muito jogo de cintura para aguentar com o bloco de esquerda e com o Partido Comunista todos os dias a dizer coisas e tal. E ele tem. Mas o mundo mudou. Quer dizer, isso é inelutável. A gente não pode olhar para o Serviço Nacional de Saúde hoje como se estivéssemos em 80. Está de acordo? Ou para a Segurança Social como se estivéssemos em 85. E se eu deixo passar à ação, até porque ela tem estado calada. Oh, Sr. São José, percebe-se pelo discurso de Pedro Silva Pereira que há uma certa desilusão com o que Rui Rio trouxe, com as poucas propostas que trouxe. Ele devia ter feito mais trabalho em casa ou não? É assim. O Congresso acabou domingo, certo? E, deliberadamente, Rui Rio teve um mês e quatro dias, creio, calado, desde que foi eleito secretário, presidente do Partido, até tomar posse no Congresso. Fez dois discursos em que só referiu temas, não falou de propostas concretas. Eu não acredito, não acredito, e acho que ninguém acredita, ninguém de bom senso acredita, que o Rui Rio não tenha já muito trabalho concreto nas áreas que nomeou. Agora, é preciso também perceber... É quase que o desvora a tua confiança na política portuguesa. Não, não é. É evidente que ele tem. Eu gostava de ter o teu otimismo. Eu achava que era ótimo. Pelo menos estruturado um programa eleitoral. Eu acho que é deliberado. Por exemplo, o doutor Santana Lopes fez uma moção ao Congresso muito concreta e muito pormenorizada. Ele não fez, mas não quer dizer que ele também não tenha. Quer dizer, o Rui Rio anda há dez anos a pensar nisto. Mas também é para o doutor Santana Lopes estar aqui, que eu não digo que era muito pormenorizada. Não, não era pormenorizada. Tinha propostas concretas. Tiveram documentos de tipo absolutamente diferente. O Henrique também não acreditava muito. Eu acho que o Rui Rio tem propostas, está à espera de as apresentarem os seus tempos próprios. Se ele está a perder tempo ou não está a perder tempo, isso é um problema que eu até posso achar que está... Mas é um bocado de homem presidencial, está à espera do seu texto. Ele é livre de escolher os seus tempos. Mas agora aqui o que eu acho é que é evidente que ele vai ter propostas e que depois terão que ser negociadas com o PS, isso é evidente. Há aqui uma outra coisa que eu gostava de voltar atrás para dizer, porque tu disseste e aqui assim o deputado Pedro Silva Pereira voltou a referir a questão, que é o que é que o PS mudou, o PS mudou ou não mudou. É certo que há, devido à crise e à intervenção externa e ao ajustamento, há uma radicalização na sociedade portuguesa que se reverte na radicalização da política portuguesa, primeiro com o Governo de Passos, agora com esta solução do Governo. Pronto. Porque aliás aconteceu em muitos sistemas partidários europeus. Não, não é o parte. Faz parte deste momento na Europa. Os Estados Unidos, no Brasil. Em Portugal até não foi muito grave a radicalização, porque nem tivemos movimentos populares, nem foi de pior sítios. Agora, o PS, e isso prova a governação de Costa, prova em absoluto, e o que tem sido o brilharete de centeno, que até é Presidente do Eurogrupo, é o corrolário disso, a estrutura do pensamento político do PS, do ideário político do PS, não mudou. Ponto um. Ponto dois. Há que, um dos maiores testes, por exemplo, no futuro para ver isso, é por exemplo esta negociação que eu acho interessantíssima sobre legislação laboral que está a haver nos três partidos da Aliança. Até que ponto é que o BE e o PC vão conseguir, de facto, rever a legislação laboral ou não, pode ser uma coisa interessantíssima para perceber até que o PS, até que ponto o PS mudou ou não, que é a estrutura do seu pensamento dentro da União Europeia. Pronto. É evidente que Costa é muito habilidoso, mas em relação à questão do PS, há outra coisa que eu também acho que não devemos tomar a nuvem por Juno, e eu não creio que o PS, enquanto partido, tenha mudado também assim tanto. É evidente que Pedro Nuno Santos é um grande dirigente político, vai ser um grande dirigente político no futuro, é um dos candidatos a líder do PS no futuro, e é claramente de uma tendência dentro do PS, da esquerda do PS. Como noutras gerações do PS houve esses representantes. O que muda agora é que das circunstâncias políticas e da Aliança... O que muda agora é que todos agora eram da esquerda do PS. Não, 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 mas desculpa, deixa-me lá agora para lá um bocadinho, deixa-me lá acabar. A questão é que o contexto político desta coligação e o lugar em que Pedro Nuno Santos está dentro do governo e a qualidade política dele lhe dão um protagonismo como líder de uma tendência de esquerda dentro do PS, que é a que existe. Mas o PS não é todo Pedro Nuno Santos, que ninguém se iluda, a começar pelo próprio Pedro Nuno Santos, quer dizer, o PS não é o Pedro Nuno Santos, não é? Também é a Fernando Medina, por exemplo. Como o PSD não era só o passo-escolho, não é? Portanto, os partidos, sobretudo os chamados partidos democráticos, os partidos de poder como o PSD e o PS, que são catch-all parties, acabaram por desenvolver desde o seu início o PSD mais, porque estruturalmente nasce assim, com uma grande confluência de tendências e de pensamentos diversos lá dentro, o PS menos, mas sempre houve dentro do PS uma aula mais à direita, uma aula mais ao centro, uma aula mais à esquerda e isso continua a existir. Mas só para acabar, nesta nova geração do PS, de que o Pedro Nuno Santos é um dos protagonistas de futuro, com certeza, nós temos um Fernando Medina, que não se pode dizer que seja uma pessoa de direita, não é uma pessoa de direita, é um socialista, mas que tem um posicionamento dentro do PS, um pensamento político claramente diferente. e já percebeu que está escrito nas estrelas, aqui é para citar o doutor Santana Lopes, está escrito nas estrelas que eles um dia vão bater de frente, vão concorrer um contra o outro, são eles que vão disputar o futuro do PS e não só eles, há outros nomes, não é? Portanto, eu não sou tão redutora a dizer que o PS das reversões é todo o PS e acho até que é uma injustiça reduzir o que tem sido a governação de Costa, são as reversões, claro que não é só isso. Embora é evidente que este tipo de aliança política condiciona o PS em muitas coisas que podia estar a fazer e que não está a fazer. O que eu estou a dizer é muito simples, todos os dirigentes do Partido Socialista mais importantes, o Fernando de Medina na altura não existia ainda, como... Sim, mas o Pedro Lunes Santos também não existia, portanto, quando falaste do Pedro Lunes Não, 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 mas todos os dirigentes, estou a falar do governo, do governo, todos eles eram da esquerda do PS há 20 anos. Quem, quais, quais? Todos os que já existiam há 20 anos eram da ala esquerda do PS, todos, os outros desapareceram todos, ou por morte natural ou porque desapareceram, simplesmente desapareceram do... O António Costa era da ala esquerda do PS? Tu não era, era sampaísta, que era a ala esquerda do PS. Há quantos anos foi isso? Há 20, eu disse há 20. Eu disse há 20. Era. Era Fante Silva. O Augusto Santos Silva era da ala esquerda? Eu não estou a dizer que eles fazem mal, ou que há algum mal nisso, nem vejo mal nenhum, pelo contrário. Deixa-me sair, então... Até tenho estima pelo Pedro Lunes Santos e acho que ela tem as qualidades políticas todas que tu disseste. Não há mal nenhum em ser de esquerda, que também não é pecado. Quer dizer, se calhar é, mas também eles não se importam. Mas agora o problema é este. É que eles eram todos da ala esquerda do PS. Aquilo que era a ala central do Partido Socialista há 20 anos, ou foi para a ONU, ou foi para o Tratado dos Netos, ou foi para o Sherman do Banco, ou foi para coisas assim... Sim, mas muitos dos atuais ministros deste aí exemplo estiveram no governo do Sócrates. E do Guterres. E do Guterres. Não, e tiveram o Sócrates. Deixa-me sair do lado do rato e ir até ao Palácio de Belém para perguntar aqui ao... O Palácio de Belém ou o São Cantenalá? Não, não, o Palácio de Belém para perguntar aqui sobre a influência de Marcelo Rebelo de Sousa no meio disto tudo, porque o assunto que estamos a discutir são os acordes e as convergências, etc. E qual é que será, ou terá de ser o papel do Presidente da República? O senhor vai querer estar por dentro e por cima. E no meio. E no meio, sim, em todo o lado. E vai querer mostrar que está. Ele está no meio de nós, para meter-nos a... E vai querer mostrar que está. E eu penso que pode ser útil, julgo que pode ser útil, quer dizer, eu acho, eu volto ao que disse durante esta campanha que disputei, eu sou muito pouco crente, é nesta época política na adequação para acordos, por isso eu disse que é uma proeza se eles acontecerem. E estes dois são mais fáceis. Agora, a última sessão legislativa da legislatura, no último ano, é uma época muito difícil por natureza. Que Marcelo, tendo de puxar por isso... Portanto, acha que há estes dois acordes e depois não há marado? Sinceramente. Portanto, eu faço o da descentralização, os fundos comunitários... Os fundos comunitários, enfim. E da descentralização? Não acredito que se acabe, mas pode-se avançar bastante, porque a descentralização já estava muito avançada. E, portanto, o resto tenho muitas dúvidas. Nós, vamos lá ver, há aqui uma questão em aberto, se as legislativas antecipam para a altura das europeias ou não. Mas, quer dizer, para as europeias falta menos de um ano para começar a campanha. Mas eu julgo que essa hipótese anda no ar. Tal argumento, poupar dinheiro, poupar tempo... Constitucionalmente não podem ser antecipadas. Não, tinha que haver um acordo. É a mesma questão que se pôs. Eu, aliás, estou para ver agora quem é que vai ser a favor e quem é que vai ser contra. Porque a questão pôs-se com o Governo de Passos Coelho, não sei se recordam, se mudava a data das eleições ou não. Por causa do calendário orçamental. Também, também. E, portanto, mas independentemente disso, quer dizer, nós vamos ter campanha para as europeias a partir de fevereiro, daqui a um ano estamos a campanha para listas e não sei o quê. Portanto, se isso será propício para fechar acordos de regime, negociações entre partidos, acho que é quase de ficção. Mas admitamos que sim. E, portanto, eu acho que o Marcelo, se houver, quer estar lá, sentado na sala. Que é uma coisa quase única. Talvez fosse o que Cavaco Silva, hoje em dia, pensa que podia ter feito, quando foi hipótese seguro, Passos Coelho... O Acordo de Salvação Nacional. Não forçou. Marcelo, se houver alguma coisa de positiva, vai querer estar lá. Isso não tem doido. Mas não vai forçar. Não era importante... Não forçar, não. Não era importante, já que são acordos tão estruturais, que os partidos mais à esquerda também os apoiassem? Não, com certeza que sim. A descentralização parece difícil, mas os fundos comunitários não são. O Primeiro-Ministro disse isso, não é? Disse que a sua ambição é que haja um envolvimento também dos partidos à esquerda. E, de facto, já foi dito, o Primeiro-Ministro é habilidoso, sabe-se lá, o que consegue o último orçamento foi aprovado por cinco partidos na Assembleia da República, não é? Com votos favoráveis, já não apenas dos partidos que apoiam o Governo. Bem, mas o não existe, de facto. Bom, mas também é o que há, é o que há. É o que há. Isso é verdade. Por cinco partidos. E acho que sim, que isso seria importante. Concordo com o PS Santana Lopes aqui. Acho que o calendário não convida a uma chuva de entendimentos de regime até ao final da legislatura. Mas aquilo onde é possível avançar, e que são terrenos em que o Governo já tinha apresentado propostas, descentralização e fundos comunitários, acho que faz todo o sentido e que é útil para o país. Curiosamente, esta dinâmica gerou-se, certamente correspondendo à vontade do Presidente da República, mas não com o apadrinhamento do Presidente da República. Quer dizer, foi realmente a circunstância de haver uma mudança na liderança do PSD que desbloqueou e, portanto, fica-se a perceber exatamente onde é que estava o bloqueio antes, não é? E, portanto, foram os dois líderes do PS e do PSD... O Loussá há bocado dizia uma coisa curiosa que eu ouvi também, que ele dizia que a esquerda, quase... ele não está aqui, há de me perdoar, não estou a dizer que os ciúmes são dele, mas parecia quase que decorria de ciúmes. A esquerda também deve apresentar as suas reformas. Diz isso, do Serviço Nacional de Saúde. Sim, nomeadamente para a Saúde. Não é? Nomeadamente para a Saúde, isso é curioso. Ou seja, este impulso de Rui Rio, esta iniciativa de Rui Rio pode ter esta consequência. Passámos a discutir reformas com origem no setor político e outras com origem no outro. O que é salutar, como dizia a senhora, se o trabalho estiver feito, se as propostas aparecerem, isso é bom. Nomeadamente, é muito difícil, mas para o Serviço Nacional de Saúde precisamos disso como pão para a boca, como para a segurança social. Eu acho que esses temas, esses então, não são para a última... são legislativas de certeza absoluta. Agora, só abrir isso, eu acho que é positivo. Mas eu creio que o próprio Rui Rio disse no Congresso, durante o Congresso, no sábado, numa entrevista à Antena 1, Rui Rio disse que em relação aos assuntos que estava a propor entendimentos, que sabia que não havia tempo para assinar, para fazer todos os acordos que ele pretendia, mas queria pelo menos criar um pacto, assinar um documento com o PS, estabelecer um roteiro. O termo dele não era este roteiro, mas no fundo ele encara um roteiro, um guião, uma espécie de... Isso é bom, porque tem também que mudar isso, quer dizer, quem está na oposição está sempre contra e não está aberto a acordos, é uma peça da democracia. O Marcos Mendes chegou a fazer isso a certa altura para a justiça, não sei... Mas também fazer um roteiro é sempre a maneira de não fazer nada. Sim, eu... Desculpe, eu ando aqui a... Você também, mas eu ando aqui a 40 e tal antes, mas faz um roteiro. Mas chegou a fazer um acordo, um acordo para a justiça. Foi no tempo de Marcos Mendes e devido no governo de Sócrates, sim. Houve um acordo na justiça. Para a justiça, sim, sim.